Você perguntou o Novo Vagabundo. A canção é linda. Eu também fui buscar Márcio. Acho Márcio um poeta gigante, genial, particularíssimo. Eu conhecia ele no primeiro grupo dele, Rabo de Saia, que eu adorava aquela coisa. O telefone é meu, a geladeira é sua. Nosso amor morreu, a vida continua. E Márcio, ele se entrega mais falando de amor do que eu mesma. Então eu gravei dele várias coisas. Santa Helena, saiu na quarta-feira, é ser se não chegou. Já faz uma centena que meu olho te espiou. É luz de seis e meia, a noite anunciou. E eu disse, Márcio, o que é Santa Helena? Você agora está rezando? Ele fez, que nada. É o vinho, o Santa Helena, que eu enchi a cara, porque ela desapareceu, a mulher desapareceu. Tanto é que a versão em espanhol dessa música é brinde, brinde a quien, Santa Helena, porque quando eu contei isso para o tradutor, para o versionista em espanhol, o espanhol, ele fez brinde a quien, a Santa Helena, porque o vinho é espanhol. Genial isso, não é? Mas eu adoro o Márcio, porque ele se confessa de um jeito, que eu digo, Márcio, você fala coisa que eu jamais falaria. Por exemplo, eu gravei tonelada de amor, te dou uma tonelada de amor. Ele está comigo em vários discos, esse já é balé mulata. Te dou uma tonelada de amor, eu viro escravo de você, preta. Eu jamais diria isso para uma pessoa, eu viro escravo de você. Talvez para a Malu eu diga hoje. Mas no charme, no charme, no charme. Tipo assim, não compre essa. É só conversa, é para ganhar. É só nossa edição. Na verdade mesmo... Então o Márcio diz assim, Que o nosso amor nos distraia Para que essa dor que não passa Não vire lágrimas de rancor Não vire lágrimas Que o novo amor nos distraia Para que essa dor que não passa Não vire lágrimas de rancor Eu vou vivendo Eu vou levando Mesmo depois de perder o seu amor Eu vou sofrendo Mas vou cantando Mesmo sabendo toda a causa da dor É do cacete, né? Que o novo amor nos distraia Para que essa dor que não passa Essa até lhe dá um troco Mas na maioria ele se confessa E fica nesse lugar, né? Do feminino, historicamente, Visto pela maioria, né? Que é sempre da que sofre Da que toma traição, né? Ele com isso E eu jamais fico nesse lugar Eu cantei ele Porque senão eu jamais Seria tão romântica, né? É porque ele tem essa pegada rock Ele também responde É massa isso, né? Sou perecível ao tempo Vivo por um segundo Perdoa, meu amor Esse nobre vagabundo Que no fundo é É espetacular, né? Esse despi Eu tinha medo de ser compositora Porque ser compositora É entregar todos os pontos É mostrar tudo Os homens são mais corajosos Na maioria das vezes A mulher sabe que se ela cantar E ela compor Aí que ela entrega tudo mesmo Que ela diz tudo Tanto é que o jornalista Perguntei Daniela, fale de sua vida privada Eu digo Ouça minhas músicas Que compus Você vai ver Saber tudo de mim Agora tá em metáfora